A bebida de sonho não fica de rua A saudade é fora dos meus pais E mesmo assim, sempre A bebida de sonho não fica de rua Amores mal difíceis Um pouco as cabejadas Leites mal dormidos Se sabe o motivo A bebida de sonho não fica de rua A bebida de sonho não fica de rua